Ah bicho danado Fui cortar aqui A parte do coqueiro Não vi Tá vendo aqui Fui fazer Essa podazinha aqui do coqueiro Não vi Mas foi uma picada danada Desses bichinhos aqui Olha o enxuzinho danado Olha pessoal Isso é uma mudida da peste Pocada pesada Viu Tá vendo aqui Não vi Encerrando ali Voou em cima de mim E tá ardendo aqui o braço Olha Sem cortar mais perto Ele vai me pegar de novo Tá vendo Olha pessoal Pensa numa pregada danada no meu braço Três Três mordidas Olha Olha Vai pra lá Olha O que o que o que o que Os danadas Olha pessoal Mordida da gota Não vi Serrando ali Enxuzinho Enxuí né O pessoal conhece por enxuí Enxuí isso Picada terrível Eu vou cair fora Vou cair fora Pra levar outra Um serrotinho Olha o meu serrotinho Aqui Meu serrotinho Deu serrar Teu poda Vai 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 O outro Aqui Vai Tchau